Caros amigos, patriotas, mais um 10 de junho e as coisas vão de mal a pior, ano após ano. Há anos que o ERGT, PNR ERGT, vem alertando para políticas criminosas praticadas por este regime E hoje, se na altura estavam muito mal as coisas, hoje estão claramente piores, cada vez piores E perpetuando-se este regime, daqui a uns anos estarão ainda piores do que agora estão Nós somos o único partido do antissistema que temos avisado o que lhe ia acontecer Temos sempre razão antes de tempo e tudo aquilo que nós dizemos está-se a confirmar E vai-se continuar a confirmar De resto, basta olhar aqui para a nossa praça de Camões, para toda esta zona de Lisboa E compará-la, por exemplo, com o que era há 25 anos Quando Lisboa ainda era lisboeta, ainda era uma cidade portuguesa E hoje, o que é que vemos? Uma cidade descaracterizada, totalmente diferente Em que os portugueses, os lisboetas, são escorraçados da sua cidade E substituídos por imigrantes de raças e culturas Que nada têm a ver connosco e que nos estão a ocupar Vejam bem, o que é que vemos à volta? Turismo, turistas rascas Turistas rascas E uma fauna de gente com um aspecto horrendo, incrível Muitos nem se percebem se são homens ou se são mulheres Paralhas homossexuais e submissionistas E é isto que nos invadiu É isto que nos ocupou E de quem é a culpa? A culpa é dos nossos políticos Que, por sua vez, são o reflexo do povo Que temos daquilo em que este povo se transformou E que, de certo, envergonha os nossos antepassados Porque estes políticos não passam de uns capatazes Obedientes aos donos do mundo Aos senhores do mundo Basta ver, aqui há dias esteve em Lisboa reunido O clube de Bilderberg Que são uns dos tais patrões do mundo Que estão a trabalhar para o globalismo mundialista E com isso aniquilam as nações As economias locais Os valores ancestrais Aniquilam a propriedade privada E a própria dignidade das pessoas Esses mundialistas dizem-nos Não terás nada e serás feliz E a carneirada acredita Como há bem pouco tempo nos diziam Vai ficar tudo bem, fiquem em casa E isso ficou tudo muito bem São estes os políticos que nos desgovernam Em vez de servir em nação E de atender aos desígnios nacionais Não, obedecem a interesses Que não são os nossos E por isso são contra nós Aliás, o melhor cartão de visita Destes políticos miseráveis São os múltiplos casos E casinhos Constantes As aldrabices As trapalhadas As intrigas O tráfico de influências Os favorecimentos Os privilégios O cartão do partido Ou o avental da maçonaria A servir de agência de emprego Ou de uma máfia E isto já para nem falar na corrupção Na corrupção que está entranhada no regime de abril E vejam que o problema maior da corrupção Nem sequer é o facto Desses malandros meterem dinheiro ao bolso Ou no bolso dos amigos Isso é só a ponta do iceberg O maior drama da corrupção São as decisões Danosas Que tomam Para favorecer Interesses obscuros E que prejudicam o país A sua soberania A sua economia E gerações vindouras E por isso Podemos afirmar com toda a clareza Que a nossa classe dirigente e política É composta por Criminosos Eles são E efetivamente Criminosos E eles Não são inocentes Eles sabem que estão a fazer mal Sabem que estão a fazer mal Mas não se importam Estão a trabalhar para a elite mundial E a transformar-nos a nós Em escravos E por isso Eles desmantelam A soberania do país Vendendo-o a retalho Por isso Eles Criam Um fosso Cada vez maior Entre ricos e pobres Aniquilando a classe média O contribuinte As micro Ou pequenas e médias Empresas Que são A força Motriz Principal Da economia nacional São eles Que pressionam Ao português comum Uma vida Surreal Impossível de viver Com Estiquecia de impostos E baixos salários Já para não falar No drama habitacional Que é mais um crime Das políticas deles Enquanto por um lado Roubam Ou abandonam Os nossos Esses mesmos Protegem E apoiam O imigrante Evasor Promovendo Uma autêntica Substituição Populacional Isso É talvez O maior crime Que estou a fazer Crime contra a nossa identidade Contra a nossa continuidade Esses mesmos Que atacam Sistematicamente A família E a igreja católica Pilares fundamentais Da nossa matriz Civilizacional E da nossa identidade São esses mesmos Que promovem Com toda a energia O lixo Imundo De ideologia de género E As agendas LGBT Mais Kia XPTO E o récord Esparta Das letras todas juntas Eles Geraram A maior dívida externa Jamais imaginável Ou melhor Inimaginável Muito superior A nosso PIB Que individa As gerações futuras Por muitas E muitas décadas É a quarta vez Que levam o país A falência Neste regime Pobre E traidor Já foram Três bancas rotas E agora estamos Em banca rota Embora não o digam Disfarçam Parece que por fora Isto é uma cargaça Que está tudo bem Mas por dentro Sabemos que está toda oca Não há nada Não há dinheiro Basta ver o que se passa Com a saúde Com a justiça Com a educação Com os transportes Com as forças armadas Estamos falidos Estamos outra vez A miséria E além disso Além de criminosos Ainda por cima Eles são uma bela caca Não valem nada Realmente eles não valem nada São medíocres Não têm nível nenhum E lá está Fracos políticos Fazem Fraca gente E o que é que eles Conseguiram fazer Um povo de carneiros Na maior parte Dos casos O povo português Infelizmente Lamentavelmente É um povo de carneiros Submissos Que vivem Sempre com medo Que não são capazes De enfrentar o regime E isto gera um ciclo vicioso Porque esses carneiros Voltam a votar Nesses malandros Que uma vez Se transformam em carneiros E assim o ciclo vicioso Blindou este regime Não fossem os portugueses Porque temos valores Porque temos valores Porque temos ideologia E acima de tudo Amamos Portugal Apesar de hoje em dia A maior parte do povo português Chega a porcaria que é Mas para além disso Amamos Portugal E não Não andamos aqui A bajular pessoas A dizer mentiras A dar graças aos portugueses Pelo contrário A nossa tarefa A nossa missão gigante É abanar consciências É mudar mentalidades É dizer às pessoas Vocês estão a ser uns enargúmenos Reajam Não se inscrevizar Sabemos Perfeitamente Que milhares e milhares E milhares de pessoas Concordam connosco No essencial Nos dão toda a razão Mas o que é que adianta Darem-nos razão Se não dão Apoio real Se não partiram A nossa mensagem Se não nos apoiam Se não lutam connosco Se não votam em nós Se continuam com a tremenda Horrível mentalidade Da lógica do voto estratégico Correndo atrás de ilusões Que mais não fazem Do que prolongar este Estado De destruição nacional E este sistema São cúmplices disso Por causa do seu voto Não nos adianta Recebam Palmadinhas das costas E apoios Nas redes sociais Não desistam Continuem Vocês têm toda a razão Isso não nos adianta Se não nos derem força Partimos poder Porque com poder Tudo isto seria muito diferente Portugal seria diferente Porque para nós Portugal Os portugueses Estão sempre Em primeiro lugar A nossa identidade A nossa cultura A nossa soberania A justiça social A nossa economia Para nós é isso Que nos interessa Não tenham dúvidas Connosco Portugal Voltaria a ser De novo português E por isso Morte ao regime de abril E que Viva Portugal 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 Obrigado.